Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Estamos aqui no Palcão Municipal que passa por um projeto de revitalização. Como a gente pode ver nas imagens o teto já está sendo removido. Os moradores de rua que se encontravam ali foram encaminhados para o tratamento. Visto que Tapes agora possui o CAPES. Então com tratamento e com toda a assistência que eles necessitam. A gente não sabe do futuro do projeto. Mas a gente já pode ver que para frente muita coisa já está indo. A gente sabe que a estrutura estava muito deteriorada e tinha o risco de cair. Tinha o risco muito grande de cair. Então a feitura estava fazendo o trabalho arrancando aquelas teiras de zinco. Inclusive algumas folhas dela voavam quando ocorria o Vendavais, algo do tipo. Mas como a gente pode ver, muita coisa a gente espera que melhore daqui para frente. A estrutura eu acho que também será removida. E a prefeitura iniciou os trabalhos dessa semana. A gente não sabe previsão de término. Eles não têm previsão de término. Mas é em prol de melhorias para o palcão. Para voltar a dar uma vida para esse local.